Esse ano eu fui convidado a participar da Expedição Araguaia junto com o Clube do Anfíbio. No primeiro vídeo eu mostrei a nossa ida de São Paulo até São Félix do Araguaia. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho do que a gente fez lá no Rio Araguaia. Vem comigo porque tem imagens muito bonitas. Bora voar? Assim que pousei, amarrei o avião numa vaguinha na sombra e fui direto almoçar. Comi um pirarucu lá no restaurante do Messias e fui fazer o check-in lá no Hotel Curiala. Simples, mas muito simpático. E aí o nosso dia, a partir daí, passou a ser assim. A gente pegava um barquinho para cruzar o rio, ia para o outro lado do rio e ficava nessa prainha aí, tomando cerveja, curtindo o visual o dia inteiro. E para voltar para o hotel, era só fazer isso aí. Um minutinho de lancha, a gente já estava do outro lado do rio. E o mais gostoso desse rio é que a água é super quentinha, gostosa. Então, é uma maravilha ficar dentro da água o tempo inteiro. Sem falar no visual, né? Olha só. Uma coisa interessante é que em São Félix do Araguaia, o rio Araguaia está a 200 metros acima do nível do mar. E ele percorre mais mil quilômetros até chegar no mar. Ou seja, ele desce alguma coisa como 20 centímetros por quilômetro. Já pensou? Nem o melhor dos engenheiros conseguiria fazer uma obra tão perfeita, né? Outra coisa boa era que o pessoal saía com um anfíbio, ia pescar e voltava trazendo o almoço para a gente. Olha só que delícia esse tucunaré que a gente fritou lá. E era isso aí, o dia inteiro nessa prainha. Aí, de vez em quando, a gente escapava, ia lá para o restaurante do Messias, comer mais um peixe com a turma toda. E aí, a gente resolveu voar um pouquinho pela região para ver o visual do Araguaia lá de cima. Essa região é muito bonita. De um lado, você tem a ilha do Bananal, que é uma reserva indígena. E do outro lado, você tem o estado do Mato Grosso. No meio, o rio Araguaia, nessa época do ano, ele fica um pouco mais baixo. Então, forma essas prainhas que você está vendo aí. É realmente um visual muito bonito. A vegetação nessa região está naquela fase de transição entre o Cerrado e a Selva Amazônica. Então, você vê muitos campos com vegetação rasteira e alguns pontos também com floresta um pouco mais densa. É muito interessante essa região. Nessa hora, eu estou filmando o pessoal do Amfíbio pousando lá numa ilhota para se refrescar um pouquinho. E eu fico lá em cima só com inveja deles, que eu não posso fazer isso. Então, para mim, o passeio foi de outro jeito. Agora, vamos passear pelo Araguaia de táxi. A gente pegou aquela lancha táxi e estamos indo visitar a aldeia indígena dos Carajás. Mas, devido às restrições da pandemia, a gente não pode desembarcar lá e entrar na aldeia. Então, a gente ficou ali mesmo, na margem do rio. Alguns indígenas vieram conversar com a gente. A gente estava usando máscaras e tudo mais. E ali a gente conversou um pouquinho e comprou algum artesanato deles. É o máximo que a gente pôde fazer nessa época do ano. O artesanato tem aí. Trouxe. Opa. Depois, a gente saiu para dar mais uma voltinha de lancha e conhecer um pouco mais a região. Acabamos parando em uma outra prainha para a gente tomar banho e tirar algumas fotografias. Esse é o pássaro que me atacou só porque eu cheguei perto do ninho dele. Quase arrancou meu chapéu. Aí, a gente volta lá para a nossa base e faz o que a gente gosta de fazer. Fica olhando o avião, né? Você conhece um seca-pouso melhor do que esse? Para quem não é da aviação, seca-pouso é o nome que a gente dá para aquele tipo de barco que fica ao lado da pista, onde a gente se reúne e fica só, entre aspas, secando o pouso dos outros. Estamos aqui na pousada Curiala. Em São Félix do Araguaia. Olha que lugar legal. As passarelas passam no meio das árvores. Aqui você tem o rio Araguaia. Para cá, vamos ver onde a gente vai dar. Olha só que lugar legal essa pousada Curiala. A gente fez um jantar lá, na beira do rio. E um lugar super gostoso. Tem um descaído no Brasil. É, mano. E aí, está bom assim? É isso aí. A baladinha de hoje é com fosta de pirarucu, um showzinho de rock e um jacarézinho ali do lado. Então, assim, a gente terminou a primeira parte da nossa mini-aventura. Ao som do maluco beleza. Se gostou, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. E não perca o próximo vídeo. Se gostou, não esquece de curtir e apoyar com seus amigos. Obrigado.